Este vídeo é um oferecimento RedeTV Plus. Assine agora para ter todas as vantagens e para concorrer a prêmios diariamente. É só acessar www.redetvplus.com.br Vamos falar de Grazi. Cadê? Já estou achando a minha ficha, que é claro que eu confundi, mas já está aqui. Grazi Masafera foi lá e fez um post. A Grazi tem uma filha que chama Sofia, com o Cauã Raymond, maravilhosa inclusive, uma graça criança. E ela tem sido criticada, não entendi também, por pessoas na internet, porque ela foi falar sobre educação sexual nas escolas, que ela acha super legal. Falou numa postagem, mas eu vou ler para vocês o que ela escreveu, tá? E aí é o tal do... Já tem alguém que tinha falado que o brasileiro tinha uma dificuldade para a interpretação de texto. Quando fala educação sexual na escola, o que será que tem gente que pensa? Que alguém está falando uma bacharia ou que está falando saudável? Com certeza, a pessoa, para ter esse tipo de comportamento e criticar a Grazi como criticou, com certeza deve ter um pensamento completamente vulgar, fora da curva do que é realmente uma educação sexual. Essa hora é o tal do... A maldade está na cabeça das pessoas. Porque... Educação sexual até ensinar, que faz pipi, aí lava, como cuida do bumbum, de tudo para uma criança. Isso aí também é educação sexual. Não entendo essa malícia toda. Ela foi lá e colocou a foto e pôs, olha lá, educação sexual é ensinar que estupro é crime, educação sexual não é ensinar a fazer sexo, educação sexual é combater o abuso infantil. E nisso, eu adorei um... Eu queria pedir para a Camila, nossa roteirista, colocar no ar. Eu vi um negócio muito legal, até vi também no Insta da Camila, depois fui mexer lá, vi nos lugares. Tinha uma mulher... Você tem aquelas lâminas? Aquelas lâminas? A Júlia Rocha? É. É uma médica chamada Júlia Rocha, que ela fala a respeito do assunto. Tem aqui os prints, ó. Onde ela fala, na verdade, como você... Porque a dúvida que vem na cabeça das pessoas é, como é que eu vou falar a respeito desse assunto com o meu filho? Ah, é muito delicado. Na verdade, o que você deve fazer, e que é a orientação que a Júlia Rocha dá, é que você deve deixar muito claro para o seu filho que no corpo dele, ele toca. Então, quando a mãe, por exemplo, vai dar banho, e que eu achei incrível... Vou ler para vocês. Pega aí, vamos ler. Vamos ler. Quando for tirar a roupinha, dar banho, lavar os genitais do seu filho ou da filha, fale com ele todos os dias. Licença, filha, a mamãe vai tirar a sua roupinha. Licença, filho, a mamãe vai lavar aqui. Licença, filha, a mamãe vai passar sabão. Ensine que o corpo é deles, e que ninguém mais pode mexer. Isso aí, é claro, está todo mundo de acordo, né? Não é possível? Não, e é um... Aí, para quem coloca isso como um bicho de sete cabeças, e uma coisa impossível de se fazer, a gente vê que é um diálogo muito tranquilo. E eu falava, imagina. É uma coisa muito simples. Ó, o próximo aqui. Sabia, filha, que o nosso corpo é nosso, e que ninguém pode ficar encostando na gente? Ninguém pode colocar a mão assim e assim. Só a mamãe. Se alguém fizer isso com você, você pode contar para a mamãe que a mamãe vai te proteger. Ó, abra espaço seguro para que ele ou ela contem se algo acontecer. Se alguém na creche, na escolinha, ou em algum lugar, colocar a mão dentro da sua roupinha, passar a mão aqui ou ali, você pode contar para a mamãe. Porque isso não é certo. Ninguém pode encostar no seu corpinho. Tem mais um. O incentivo, está aí? Incentive a criança a cuidar da sua higiene com mais independência o quanto antes. No banho, converse com tranquilidade sobre quem pode ter a confiança dela, de acordo com a sua realidade familiar. Não se esqueça de dizer que ele pode e deve contar com você se alguém tocá-lo. Eu acho que tem que ensinar para a criança, se precisar, gritar, falar e falar desde para a mamãe ou para alguém no colégio. Porque lembramos aqui, vale lembrar que 90% dos casos de abuso de criança são por uma pessoa muito próxima, normalmente até da família, que dá até um nó no estômago de falar. E a estatística nossa do Brasil em relação ao abuso infantil, gravidez infantil e por aí vai, é assustadora. Não quero falar aqui para a gente não entrar nisso. Mas não entendo. Primeiro, graças, obrigada, parabéns por prestar esse serviço público, né? Pelo tamanho que você tem na sua mídia social. Porque podia estar só educando a filha dela de boa, mas não. Está contribuindo com as pessoas, falando aquilo que ela aprende. E para a Júlia Rocha, que sábia, porque eu não tenho filhos ainda, mas acho que desse jeito que ela falou, ela explicou tão bem, né? Está dando banho, tocando sua filhinha, seu filhinho, desde pedir licença e falar, abrir um espaço para ele se sentir seguro, para ele poder contar. Porque é óbvio, eu não consigo entender como que alguém pode reclamar. O que a menina falou, gente? Na verdade, Lígia, foi levado aí para uma questão política. Então as pessoas deveriam deixar isso de lado. A gente está falando de educação, que cabe... Não, de assédio, de criança. É, que cabe em qualquer momento da vida. E a gente até vê que quando tem essas manifestações contrárias a uma publicação como essa da Grazi, essas pessoas, elas têm sim um déficit, uma deficiência de educação, porque isso é a mais pura ignorância. E uma coisa que você falou que é a mais pura verdade, infelizmente, é que essas crianças são vítimas de pessoas muito próximas. Então, muitas vezes, se o abusador está dentro de casa, se é o pai, por exemplo, é óbvio que essa criança não vai ter acesso ao que pode e o que não pode. Então a escola tem sim um papel muito importante ao conscientizar a criança disso. Os pais devem fazer isso. Tem um troço muito doido que acho que aí pega bem como é o problema no Brasil, para a criança poder ficar à vontade na escola. A escola está num momento que parece ruim em nosso, do nosso país. As pessoas não levam a sério. Em qualquer lugar do mundo, as pessoas que mais a gente reverencia é professor, médico e bombeiro, vamos supor. Professor e médico, que é quem cuida do futuro e quem salva a nossa vida. Alguém sabe aí se o médico falar o que ele quiser, pior que o mecânico de carro, né? Nós não sabemos nada, tudo isso vai falar amém. E o professor é quem te prepara para a vida, mas aqui não. Aí fica, a mãe quer ensinar para o filho a se proteger, vira política. Ou o professor, o povo xinga os professores, tratam mal, o cara ganha pouco. É a profissão mais nobre que se existe ser professor, gente. Então acho que aí, se a gente aprofundar, vai vir cada problema que nós vamos sair tudo triste. Então a moral da história é Grazi, você arrasou. E a enquete do dia vai ser sobre isso, né? Vai ser sobre isso e realmente agradecer a Grazi. Mais pessoas deveriam fazer isso, deveriam levantar questões como essa. Porque acho que se tem uma vantagem de ser uma figura pública, é conseguir principalmente educar. É acabar, diminuir aí a ignorância que a gente vê, infelizmente, tão presente em muitas pessoas.